Perdiante Nantes Compromisso, esforço, dedicação tem sido referencial para a gestão da professora Eliane Nantes Com paciência e empenho, tem trabalhado em prova de nossa sociedade lutando pelos ideais e missão da Escola Padre Antônio Calum com uma prática democrática que vem como alto contribuir para a formação de cidadãos mais atuantes e participativos da nossa sociedade espera-se por fortalecer a continuidade dos estudos desses estudantes e incentivando a continuidade dos estudos e a formação profissional já está em seu terceiro mandato, sendo um como gestora de junta e dois como gestora em sua gestão a escola tem alcançado as médias propostas pela Secretaria da Educação do Estado a exemplo do ano da equipe 2018 foi a escola que se destacou com nota mais alta em nossa região, tendo apenas a escola de aplicação da UPEF tem se destacado também outras avaliações externas como SAEB e ENEM tendo sempre um número elevado e aprovados para a continuidade do estudo em universidades e faculdades ampliou as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado e proporcionando maior acesso de vagas e maior número de pessoal para atendimento tornando vários alunos protagonistas do seu processo e do processo inclusivo no aspecto físico da escola, na sua gestão revitalizou a calçada, construiu uma área para a realização de serviços de limpeza zelou pela conservação e manutenção de todo o patrimônio escolar atendendo a todas as comunidades sem instituição e com respeito é como então eu vou ter convido a FIA Dinamis para receber Boa noite Presidente de Zerona Cidade Eu quero agradecer a sua oração não tem tempo de poder ir para a minha filha e não agradecer a sua oração e, parabéns a todos, eu sou muito grata grata a Deus, meus familiares a meus pais pela amuguesia na comunidade E sou grata por vir essa casa, porque como servidora pública eu ingressei, como servidora aqui da Suprema Municipal em 94, ainda na gestão dos M10, dois amigos, de todos esses brasileiros que estão aqui, da Monta, da Luciana, da Toninho, Ted Wilson, então é muito bom, e daí fui navegando nas gestões, lembro de todos os amigos, e tive oportunidades, também como eu dessa casa, eu tive a oportunidade de conhecer e crescer o povo, e que contribui hoje para a minha formação, adivinar como pesa, como servidora dessa casa, levando o nome dessa casa, eu acho que quase 10 anos em cartório eleitoral, também levando o nome dessa casa, eu acho que 7 a 8 anos no Ministério Público, também levando o nome dessa casa, Então, eu sou feliz, hoje como servidora pública, estadual, que a gente conseguiu e está conseguindo, né, na Escola Paricalou, é uma honra, é um conjunto de que a Escola Paricalou é uma família, é uma família muito unida, né, graças a Deus, e que juntos a gente consegue avançar em frente a situações, né, boas e ruins, e sai nosso resultado. Então, eu agradeço de coração, e socialismo, e parabenizo a todos, que bom, a Escola Paricalou, né, ex-gestora, professores, administrativos, queridos estudantes, né, e toda a comunidade escolar, muito obrigada.